Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Bobo Player e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, gente bonita, estamos aqui de volta em nossa série de Topicraft! Ah, meus amigos, como é bom estar bem! Ah, finalmente! Aí, na moral, galera, tinha uma parada que me deixava raivoso. Era esse maldito trem que o The Last me passou, não aguentava mais. Mas, felizmente, a paradinha que o Pedrux fez pra gente funcionou, velho. Eu estou me sentindo 100% melhor. E falando em raivoso, se liga só que style que é a cabeça de lobo raivoso, meu parceiro. Muito, muito top! E, meus amigos, falando em raivoso, nesse exato momento a gente está prestes a começar os julgamentos de Top City referente aos casos das Craft Girls. Daqui a pouquinho esse tribunal vai estar lotado de gente e a gente vai resolver se, de fato, elas são culpadas pelos crimes que elas prestaram a essa cidade. E se você quer ver isso, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de mandar esse vídeo pros seus amigos pra eles conhecerem a série de Topicraft que eu tenho certeza que eles vão curtir. E, na moral, galera, eu já estou cansado de falar isso, mas um pouquinho mais de 40% das pessoas que estão assistindo os vídeos de Topicraft não são inscritas no canal. Então, se inscreve, me ajuda que rapidinho a gente chega a 600 mil pessoas no YouTube. Só que pra isso ser possível, vocês sabem, né, velho? Eu preciso que vocês se inscrevam. Então se inscreve aí, pô, me ajuda. Enfim, deixa eu calar a matraca que eu tenho que ir atrás dos itens, ou melhor, das provas que vão incriminar de fato as Craft Girls. Que isso? Que isso? Que isso? Oh, oh, oh! Que isso? Cara, tá roubando aí o dinheiro da marca? Não, eu tô pegando as provas pra incriminar um certo alguém. Pegou até as barras de netherite falsas? Então, é exatamente isso que eu tava pegando, ó. Diamante com escrito Aiu Honesta, barra de netherite falsa, mas isso aqui é só... Isso aqui não é nada. Perfeito, boa. Eu já queria perguntar se você ia ter isso mesmo. Tá, é o seguinte, conseguir dissolver o grupo das Craft Girls não tem mais porque você ter nada contra a Nogal. Então, se colar alguma coisa, não dá pitaco, ok? Deixa ela de boa. Aiu continua sendo presa, fechou? Ok, ok. Eu prometi, então eu vou cumprir a minha parte. Fechou, toma um presentinho aí. Ah, ô! Vem, vamos pro julgamento. É, tô indo pra lá exatamente agora. Eu queria ir de limousina, né, mas... Compra, menino, compra. Mas eu não encomendei já, eu falei que eu queria. Ah, eu pensei que você queria mais uma. O cara da China tá trazendo, acho que chega amanhã, na real. Ah, beleza, então. Bom saber, bom saber. Ó, inclusive já tá tendo um motinho ali. Ó, vou aplicar a multa, hein? Tá, ô, 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 vem cá, me ajuda aqui. Vamos só checar as câmeras pra ver se tá tudo certinho antes da gente começar a... 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 o julgamento. Bora, claro. Me ajuda aí. Tá, essa daqui tá gravando, hein? Boa, boa, boa. Acho que tá tudo certinho, tá tudo funcionando bem. Aiu, aiu, dá uma entrevista aqui pro Jornal Top News. Caraca, meu Deus, os abutres, entrevista. Por que que você falsificou, né, Delita, aiu? Fala pra nós. Não, ai, meu Deus. Ô, policial, me protege. Só pro Jornal Top News. Depois do julgamento, depois do julgamento, vai ter entrevista, depois do julgamento. Os sujos querem falar mentira de mim, fake news, fake news. Entra, entra, aí, aí... Atenção, atenção, senhor Gazarra, por favor, juiz Elko entrando no tribunal. Ok, ok. Você pode sentar aqui, seu juiz, tá tudo tranquilo por enquanto. Com licença, com licença. Boa tarde a todos. A corte está em sessão. Vamos iniciar o julgamento de dois casos hoje. O primeiro caso que será julgado é o caso da explosão no leilão do Brunin. E os réus são a Nogal 7 e a Jude Gaming. Por favor, apresentem-se. Bom dia, meritíssimo. Bom dia. Bom dia. Acusação, prefeito Apu, por favor. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Pois bem, senhores. Estamos aqui para esclarecer o caso da explosão criminosa que rolou aí no leilão do senhor Brunin. E a acusação, senhor Apu, o que você tem a dizer? O que aconteceu nesse dia? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. No dia em questão aconteceu um evento, um leilão, onde o senhor Bruninho estava fazendo negócios. E ele fez diversos lances, diversos itens a serem loados. Dentre um desses itens especificamente, um chamou a atenção de boa parte das pessoas. Especificamente a senhorita Nogal 7. Onde ocorreu um certo rebuliço e aconteceu uma explosão bem atrás do banco onde ela estava. Coincidentemente, a senhorita Nogal estava com uma caixa shulker repleta de TNT. E bom, basicamente, posteriormente foi descoberto provas onde mostravam que a senhorita Judy havia fornecido os itens para Nogal fazer todo esse alvoroço no leilão. Hum, hum, certo, certo. Ok, e esse leilão tinha muita gente? Temos outros presentes aqui para testemunhar? Sim, sim, tinham outros presentes, sim. Tinha o senhor LGJ. Ok. Tinha também o senhor Delet Gamer. Bruninho Nitz como a pessoa que estava fazendo os leilões. Dan Rick. Ah, e a senhorita Sam também estava presente. Perfeito, perfeito. Pois bem, eu gostaria de ouvir algumas das testemunhas. Vamos falar com o senhor Bruninho, que era o... Rúbito! Você é esse prefeito é corrupto! Ordem no tribunal! Eu acho que a gente poderia manter a compostura, por gentileza. Pois não, senhor Bruninho. Pode te apresentar e dar a sua versão dos fatos. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É, eu acho que eu estou aqui mais para contextualizar tudo, porque aconteceu tudo tão rápido e como eu sou anfitrião do evento, fiquei que vocês estão bem curiosos para saber o que rolou no dia. É, o item em questão que estava sendo leiloado, que mais chamou a atenção de todo mundo, era a cabeça do Apu. E por coincidência, eu creio que é uma informação relevante, três pessoas no servidor estão colecionando cabeças. A Nogal, o Apu e o senhor jornalista Delete. Inclusive, convidei os três para o leilão, sabendo que eles iriam cada vez mais comprar a cabeça mais cara. Perfeito. É, tirando isso, o leilão estava indo muito de boa até o leiloar o último item, que era a cabeça do Apu. E durante isso, a Nogal diversas vezes mostrou na mão dela a TNT, por aí vai, e ela tem motivações para querer a cabeça, por ela ser uma colecionadora. Pois bem, pois bem, acho que eu entendi o ocorrido. E o que aconteceu com a cabeça? Então, depois da explosão, a cabeça simplesmente sumiu, simplesmente sumiu, sem mais nem menos. Não tem notícias dela até agora, e a única informação que eu tenho é que as que vocês têm até o momento. Que a Nogal está sendo acusada e tem algumas provas que surgiram na casa dela. Tá. Bom, já que você deu essa deixa das provas, eu gostaria de falar então com o senhor Delete, porque parece que ele tem algumas informações em relação às provas. Pois não, senhor Delete, pode se apresentar? Bom dia a todo mundo dessa sessão. Bom dia, seu juiz. Bom dia. Eu tenho algumas coisas para declarar aqui sim, que foi logo após o atentado que teve no leilão do Bruninho, a explosão, que eu creio que foi, tipo, a explosão foi uma distração para o roubo da cabeça do Apu. E beleza, até então ninguém sabe quem colocou a TNT. E quando foi na noite seguinte, eu, como eu sou jornalista, tenho várias câmeras pelo meu prédio, e ouvi o senhor Apu colocando um baú misterioso, incriminando a Nogal. Então, até aí já soa muito, muito suspeito da minha parte, assim, sabe? O que continha nesse baú exatamente para incriminar a senhorita Nogal? Tinha, literalmente, um papel falando exatamente que tinha um baú debaixo do tapete da casa da Nogal. Tipo, muito específico, muito específico. Perfeito. Eu não acreditei, para falar a verdade, mas eu mantive a minha vida ali até o julgamento. Tá, então você não foi verificar o local das provas? Não, eu até fui verificar, sabe? Chegando lá, a Nogal estava dormindo ainda, ela ficou muito incrédula, porque ela também não sabia de nada, né? Porque eu vi a expressão da Nogal, foi uma expressão, tipo, de surpresa, não dava para ela fingir aquilo. Que nem aquela que ela está agora? Não, foi um pouquinho pior. Foi um pouquinho pior. Ela realmente estava muito surpresa com a situação ali, então, ao meu ver, foi bem genuíno aquela expressão, sabe? Então, ela realmente estava bem surpresa e eu acho que foi que incriminaram ela mesmo, sabe? Quer dizer que o senhor acha que a Nogal é inocente e que tudo isso é muito suspeito e ela foi incriminada por alguém? Exatamente, mesmo ela estando com o TNT, que foi, tipo, que sou como uma pessoa fácil de incriminar, né? Estava com o TNT ali, vamos jogar para ela, então. Senhor, um minuto, por gentileza, eu gostaria de falar. Delete, como que você acha que ela está sendo incriminada, sendo que as provas estavam presentes debaixo, exatamente no lugar onde eu te informei as coisas? Eu vou falar com o juiz aqui, dá licença? Você não está no suave de falar? Não está no suave de falar. Eu protesto, senhor juiz. Protesto aceito. O senhor Apu falará logo em seguida. Eu quero saber como que o Apu tinha tantas informações, como é que ele sabia que tinha um baú dentro da minha casa, naquela localização exata, ele está me acusando com muitos detalhes, né? Senhorita Nogal, eu gostaria que a senhorita esclarecesse aqui pelo tribunal e afirmasse que eu e você negociamos cabeças eventualmente, correto? Sim. E não é a primeira vez, não foi uma vez só que eu fui até a sua casa e você já me mostrou a sua coleção de cabeças. Sim. Olha, eu tenho que informar aqui que aquele seu tapete presente em frente ao seu sofá era muito suspeito. Tão suspeito que no dia em questão que eu chutei o seu sofá, eu vi que tinha provas lá embaixo. Você chutou, meu sofá. Pois não, pois não. Eu não fiz nada. Eu não limpo o tapete. Eu não coloco coisa embaixo do tapete. Tem sujeira. Pois bem, mas só uma coisa. A gente está entrando por caminhos um pouco tortuosos aqui. Senhor Delete, encerrou sua declaração? Você já expôs tudo o que você gostaria de falar? Por agora, foi só isso aí mesmo que aconteceu comigo. Eu acho que eu não tenho mais nada a depor, não. Perfeito. Então, o senhor Apu deixou um material no seu escritório, do Delete em Diário, informando que haviam provas na casa da senhorita Nogal. Você foi verificar, ela ficou muito surpresa, mas de fato as provas estavam lá, certo? Estavam. As provas realmente estavam lá. Néderita falsa, TNT, tocha de redstone e tudo. Perfeito. Bom, o prefeito Apu diz que ele tem relações de longa data com a senhorita Nogal em relação à coleção de cabeças e ele frequentava a casa dela e foi assim que ele descobriu que as provas estavam lá. Correto. Ok, perfeito. E onde a senhorita Judy entra nessa história, já que ela está se declarando inocente desesperadamente, sendo que por enquanto nós estamos falando apenas da acusação da senhorita Nogal ter escondido embaixo do tapete todas as TNTs, né, delites falsas, etc. Bom, pra começar, tava escrito Rouber. Eu nem falo Rouber. Tá, peraí. Senhor Apu, o senhor pode... A palavra está com o senhor, pois não. Como que a senhorita Judy foi envolvida nisso? Bom, até onde eu percebi, nesse mesmo lugar onde estavam as provas que incriminariam a senhorita Nogal, existia um livro. Nesse livro constava uma espécie de acordo, encomenda, talvez. E nesse livro especificamente estava assinado pela Judy, que iria fornecer os materiais para a explosão. Estou errado, Delete, ou não? Ah, tá certo. Tava realmente escrito isso aí. Tá. E Judy, qual que é a sua posição em relação a isso? Qual que é a sua defesa? Minha defesa é que eu sou inocente. Eu não fiz nada. Eu nem sabia que eu tava sendo acusada. Tô até de pijama. Se eu posso falar, senhor juiz. Pode, pode. Fica à vontade, senhorita Nogal. Então, o meu argumento é o seguinte. Primeiro, a Judy faz parte, fazia parte, pelo menos, até um tempo atrás, do nosso grupo, da nossa vila. Então, a gente nunca precisou esconder nada uma da outra. A gente sempre tratou tudo na conversa, pessoalmente. Então, não teria por que ela esconder isso embaixo do meu tapete. É muito óbvio. Você acha que um plano tão bem elaborado assim seria facilmente, deixaria face as pistas falsas? Assim, não faça isso assim. Jamais, Nogal. Isso é o trabalho de profissionais, senhor juiz. Essas meninas são criminosas. Elas merecem estar presas. Estão interrompendo. O senhor está interrompendo. Ordem no tribunal. Sem gritaria aqui. Só uma coisa, prefeita Poo. Vocês estão falando aí de que estão juntas, a nossa vila. Eu tenho que fazer uma pergunta muito importante pra vocês. Qual é a relação de vocês duas com as Craft Girls? No momento, nós não pertencemos mais às Craft Girls. Bom, porque sabe-se que as Craft Girls estão envolvidas em uma série de crimes aqui. A gente vai até falar sobre isso mais a seguir no julgamento. Vocês, então, dizem que não têm mais relações com as Craft Girls, é isso? Não. Nós não concordamos com os crimes que foram cometidos. E, bom, por mais que esse não tenha muito a ver com as Craft Girls em si, né? Foi uma acusação lá na minha casa, eu e Júti. Nós decidimos que seria melhor pra nós ficar longe disso, longe dessa sujeira. Curioso, não é mesmo, senhor juiz? Curioso, muito curioso. Eu tenho o que admitir. Pois bem, eu acredito, então, que temos mais uma testemunha a ser ouvida. Senhor LG, o senhor é uma pessoa importante aqui na cidade. Gostaria de saber qual é a sua posição em relação a tudo isso. Pode encaminhar aqui pra frente. Dá licença, senhor juiz. Boa tarde pra todo mundo, menos pro apoio pro Bruninho. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, juiz. E aí, Fox? Não, boa tarde. Então, é o seguinte, juiz. Primeiramente, eu gostaria de ter a permissão pra colocar o meu Enderchat no chão, que eu tenho provas aqui. Pois não, fique à vontade. Então, colocando o livro aqui, eu vou ler ele em voz alta para todos. Nugal, fique esperta. Não vai ser fácil rouber a cabeça do PR, exclamação, exclamação. De qualquer forma, aqui estão as TNTs que você tinha me pedido. Espero um bom pagamento por elas. Tome cuidado. Assinado, Jude. Bom, se você prestar bastante atenção na escrita e nas coisas ditas nesse livro, você pode anotar uma coisa. Um, rouber. Até onde eu sei, a própria Jude é uma pessoa extremamente inteligente, que eu acho um pouco improvável ela errar a escrita numa coisa assim. Mas vamos supor que errar é humano, né? Então é uma coisa que pode vir a acontecer, né? Agora vem a segunda parte, que é um pouco interessante. Por que iria ser uma encomenda de TNT, sendo que a farm de pólvora e das coisas já são da Nugal? Que também, por sinal, já são compartilhadas entre telas. Tipo, e por que iria ter um pagamento para uma coisa que já é delas? Não se encaixa. Entendi. O senhor está expondo aqui, então, que aparentemente, supostamente, se isso for uma prova plantada, a pessoa que plantou a prova não entende muito bem a relação que elas têm e como funciona a vila das meninas. Sim, exatamente. E eu acho que eu tenho mais uma coisa, só um segundo aqui. Bom, e outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que junto ao baú do ato de incriminar elas, lá onde tinha os itens, infelizmente eu não botei o item aqui, porém, a pessoa que colocou as netheritas falsas nem escreveu da forma correta. E o interessante é que quando elas falsificaram a netherita, elas escreveram errado. Também é um fato importante, eu acredito. Tá, eu não entendi essa parte da netherite. Tudo bem, que elas falsificaram o netherite, nós sabemos. Inclusive, você é um envolvido diretamente nisso. Elas tinham escrito o nome da netherite errado e, dessa vez, as provas encontradas, o nome estava correto, é isso? Exatamente, exatamente. Tá, então as novas netherites encontradas na prova plantada não eram necessariamente as mesmas netherites falsificadas que elas costumavam falsificar. Sim, e também, outro ponto que vale levar em conta é por qual motivo, se a júris está entregando TNTs, por que ia dar as netheritas pra ela? Ela vai entregar a TNT e pagar? Onde que ela recebeu o pagamento? Qual que é o sentido disso? Perfeito. Protesto, mereditíssimo, protesto. Protesto aceito, pois não, senhor prefeito. Como as provas apresentadas pelo LG fazem total sentido, porém, ele esqueceu um pequeno detalhe. Como a própria Nogar e a Judy comentaram, não existe mais grupo de Crafty Girls, não existe mais uma As Crafty Girls. Logo, como você fecharia negócio com uma pessoa que não pertence ao seu grupo, ao seu meio? Você faria uma encomenda e pagaria por ela. Protesto. A gente era das Crafty Girls na época. Exatamente. Então o argumento do prefeito Apu é inválido, vocês estão dizendo isso? Sim. Totalmente. Pois bem. Quem me garante? Quem me garante, mereditíssimo. Quem me garante que elas ainda pertenciam ao mesmo grupo? Isso pode ser muito bem uma falácia feita aqui para desviar o assunto. Eu consigo me desviar, mas não, isso era mentira, não era do grupo. Eu garanto, eu garanto. Elas eram do grupo na época, eu vi isso acontecendo, mereditíssimo, com licença. Com licença. Eu posso atestar... Cedido a palavra à senhora Itaú, pois não. Eu posso atestar a Nougal de ficar sabendo agora que elas não fazem mais parte do meu grupo? Que coisa. Estou com um pouco de vergonha aqui. Posso atestar que na época faziam parte, inclusive a Nougal me procurou desesperada porque estava sendo incriminada. Muito obrigada. Pois não, senhorita Sam. Eu gostaria que a senhora contesse um pouco esse seu ímpeso de atacar a senhorita Lu. A Yu, desculpe. Muito obrigado pela sua declaração, senhorita A Yu. Então, até o momento de... Minutos antes de começar esse tribunal. Ô, juiz, estão brincando aqui, juiz. Ô, ordem, ô, ô, ô. O que é 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 Muito obrigado, policial Foca, por conter essa briga desnecessária no nosso tribunal. Eu acredito que nós já ouvimos todos, ouvimos inclusive a senhorita Yu, que não estava nos planos aqui. Eu tenho informações suficientes, eu gostaria de solicitar um recesso de 5 minutos pra organizar as provas e informar o veredito pra vocês. E gostaria que vocês continuassem na sala porque logo em seguida vamos julgar mais um crime que é o crime de falsificação de netherite, cuja a principal acusada é a própria senhora Ita Yu, com licença. Podem descansar, 5 minutos. Podem começar o burburinho, né? Pois bem, senhores, eu analisei as provas, analisei o que foi dito aqui pelo grupo e vamos ao veredito. Por inconsistência nas provas, eu declaro a senhorita Nogal, de sobrenome 7 e a senhorita Judy, de sobrenome gaming, inocentes do caso. Aproveitando que estão todos aqui, então vamos dar prosseguimento, vamos para o julgamento do segundo caso, que é o caso de falsificação de netherite. A ré é a senhorita Ayu, sobrenome Brasil. Pois não, apresente-se aqui, senhorita. Peraí só um instante. Ordem, ou sem agredir a acusada, por favor. Ordem, por favor, ordem no tribunal. Inclusive, ó, gostaria de mostrar aqui, sou um anjo para todos aqui, ó. Uh, falso, fake. Mas falso que isso, só as netheritas que me passaram. É, artesanato, paz netherita. Bom, a acusação desse crime é por parte do senhor LG. LG de sobrenome Iô. Pode se apresentar, por favor? Opa, opa. Salve, galera. Pois não, senhor LG. Como acusante aqui desse crime, me diga o que aconteceu exatamente, para que todos aqui presentes possam entender o caso. Ok. Bom, como todos sabem, eu tenho uma van, né? Uma van no qual, primeiramente, estava na frente da vila das Craft Girls, e depois ela foi até a frente do gabinete do Apu. No qual o objetivo dela era, literalmente, vender coisas diferenciadas e sem ter que pagar aquela taxa de diamantes para ter que ter a loja. Por isso que é uma loja móvel. Bom, eu vendi vários itens lá, que não são importantes, mas um deles, em específico, era o item mais caro da loja, que custava uma barra de netherita. Era aulas de PVP particular comigo. No qual a IU pediu um milhão de vezes para fazer um desconto, e eu falei, não, se você quer, esse é o valor. E ela falsificou uma netherite e usou como pagamento. E escreveu errado o nome. Então foi a partir do nome incorreto que o senhor identificou que era uma netherite falsa? Também. Que outras características ela tinha que levava a uma desconfiança? Então, nesse momento, eu acredito que eu tenha que chamar o próprio Apu para vir aqui me ajudar, pois eu demorei para identificar que era falsa, eu passei para ele como pagamento de uma multa, e depois ele falou, mas isso é falsa, eu analisei com calma, e a gente realmente notou que isso era um fato. Então, se você pudesse falar ele... Pois não, senhora Apu, venha testemunhar. Mais uma vez, boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde. Alúpto, sai daí! Alúpto, eu tenho a sequeta, estamos em sessão, Alú. Antes de começar a entregar as provas que eu devidamente trouxe até esse julgamento, eu tenho algumas coisas a acrescentar. Como o LG comentou, ele fez o pagamento da multa da sua van estacionada na calçada, que inclusive até hoje consta no mesmo lugar. Olha o guincho. É... Com uma barra de netherite falsa. É... Apesar de ser mínimos os detalhes perceptíveis, ainda assim é muito, muito, muito parecido. Eu vou entregar até o policial aqui. Policial, se o senhor quiser entregar até o juiz aí. Essa é a barra falsa de netherite. Como o senhor pode ver, ela é extremamente igual a uma barra normal. Pequenos detalhes que entregam essa falsificação. E detalhe, eventualmente o LG também me forneceu esses diamantes como pagamento de um serviço. Repara o nome desses diamantes. Hum... Aí, ó, seu juiz. Aí, o Honesta. Em que contexto esses diamantes? Obrigada, mano. Aí, o que é isso aí? Tchau! Segura o senhor, o policial! Ele fugiu do chão, o chão, o chão. Volta aí, volta aí. Você não falou que eu era honesto? Ah, a sessão ainda não encerrou. Esse é o nome do diamante. A senhora tem algo a dizer sobre isso? Não, calma, calma. Eu ainda tenho mais coisas a acrescentar, meritíssimo. O que acontece é o seguinte. Com todos esses casos de netherite falsa, esses supostos diamantes estranhos, eu resolvi abrir uma investigação por conta própria. Eu investiguei todo o caso, todas as pessoas que tiveram participação ou eventualmente foram lesadas por esse serviço falso que prestaram à nossa cidade. Eu conversei, então, com o LG, com o Foca, com o Pedrux, com o Brunin, com a Ayu e com uma outra pessoa que eu ainda preciso investigar, mas acredito que não é mais referente a este caso. O LG me passou informações de que a Ayu era a pessoa que estava falsificando as barras de delito, ou melhor, havia repassado pra ela. Ele não tinha informação de que ela falsificava, mas sim que ela distribuía. O que acontece? Eu investiguei o Foca também. O nosso policial estava limpo. Não tinha nada a ver com o assunto. Segundamente, eu entrevistei o Pedrux, que possivelmente seria uma vítima, porém, é referente ao roubo de Anciente Debris, que tinham feito na sua antiga loja, que não tem nada a ver com este caso, aparentemente. Temos outras coisas a investigar. Brunin e Itz me deu a informação de que, de fato, a barra era falsa, ou seja, não era uma barra verdadeira. E quando contestada a Sra. Itayu, com o Foca estava presente no dia, ele pode confirmar isso pra mim, ela supostamente confessou que ela havia encontrado esses diamantes dessa forma mesmo. Ela havia minerado diamantes com o nome de Ayu Onesta. Eu não sei em que mundo que ela vive, mas esse tipo de coisa acontece. Aconteceu, juro, gente! Vocês têm alguma prova? Têm algum vídeo, qualquer coisa do tipo? Eu preciso fazer uma pergunta pros presentes aqui. Somos várias pessoas vivendo aqui na comunidade Top City. Alguém encontrou um diamante chamado Ayu Onesta alguma vez nas minerações? Não! 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 Meritíssimo, meritíssimo. Eu tenho algo a dizer aqui. Eu creio que vai ser relevante o jogamento. Pois bem, Sr. Brunin. Falava concedida ao senhor. Então, recentemente eu ando investindo porque eu planejo abrir a minha empresa multinacional. Só que eu precisei fazer algumas compras nesse processo. E durante essas compras, eu tinha um terreno que eu queria comprar, que era justamente da Sra. Itayu. Isso, a gente fez negócio. Exato, a gente fez negócio. Isso, ela fez... Exatamente. Só que a Ayu usou um esquema traiçoeiro que eu acabei descobrindo depois pra vender o terreno três vezes o valor do preço normal. Como assim? Explique-se um pouco melhor. Basicamente, ela fez um acordo por trás dos panos com o Sr. Dan Rick e ele tava inflando o preço pra eu pagar mais no terreno do que ele realmente valia. Sendo que ele nem pretendia comprar de verdade. Pois bem, Sr. Brunin. O Sr. Dan Rick e outras pessoas não fazem parte desse caso, mas eu quero entender o ponto onde você quer chegar. O senhor está contestando a índole da Sra. Itayu, é isso? Exatamente, exatamente. Eu tô falando que ela é o tipo de pessoa que aplicaria esse tipo de golpe em qualquer pessoa que ela viesse e poder se lucrar em cima. Ô, 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 o Sr. Itayu, a agressão, o que é o seu foco? E a agressão, a agressão. No final, eu acabei comprando, porque pra mim valia a pena de qualquer forma. Eu entrei o povo, eu vou dar um jeito nessa. A real tá alterada. Ela tá um pouquinho alterada, já contou. Mas eu creio que isso seja relevante pro julgamento. Por isso que eu decidi passar essa informação aqui a público. Perfeito, perfeito. Mas alguém no júri acrescenta a informação? Seu juiz, por favor, ajude. Seu juiz, por favor, chama a Judy pra testemunhar aqui. Judy, por favor, fala sobre meu caráter. Judy, fala sobre a minha pessoa. Porque o Bruninha, para a gente, não me conhece direito. Juiz, com licença, com licença. Ela tá falando sem permissão do juiz. Pois não. Peça permissão para falar antes, por favor, Srta. Itayu. Gostou muito a balada. Como a Srta. Judy mostrou, talvez não tá envolvida no caso anterior, foi declarada inocente, vamos ouvir a palavra dela. Bom, a Yul sempre foi honesta comigo. Então, eu imagino que deve ter um diamante escrito honesta mesmo. Isso aí não convence não, hein? Eu protesto, protesto. Protesto concedido, pois não, senhor. Bom, gostaria de ressaltar que, após o incidente da própria nederita, eu, várias vezes, como vocês sabem, eu não só resolvo as coisas na palavra, eu resolvo também na ameaça, mas eu nunca bato ninguém, mas eu só ameaço porque as pessoas têm medo de mim. E eu fui ameaçar ela. Não vou negar isso. Eu realmente fui ameaçar ela. Um dia depois, apareceu cinco diamantes, renomeados como a Yonesta. E ela assumiu que veio dela, e, obviamente, todo mundo já notou que é... Por favor, fique no seu lugar. Obrigado. E todo mundo sabe que foi um diamante renomeado. Mas, como se não fosse o suficiente, peço até desculpas por revelar isso, Judy, mas, hoje mesmo, a própria me revelou que a Ayu já bateu nela. É bem bom. Rapaz! E se isso não for o suficiente... Você tentou me matar. Você tentou matar a Judy? Não. Eu não acredito aí. Já era de se esperar, né, gente? Pelo amor de Deus. Sai de baixo, Judy. Com licença, seu juiz. Pois não. Aqui, aqui, Judy. Policial, 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 policial. Volta ali, volta ali, volta ali. Eu gostaria, então, de pronunciar a minha defesa aqui. Pois não. Não apareceu os diamantes lá na carruagem do seu LG, tá? Os diamantes, eu comprei ferros, tá? Então, se ele não tem... Se ele não tem... Descência? Não, não. Descência, não. Se ele não tem os registros dos negócios dele, o problema é dele. Apareceu os diamantes do lugar dos ferros que eu comprei honestamente. Você tá alegando que comprou ferros na loja de ferro do senhor LG e que esse diamante não tem nada a ver com o fato dele ter questionado a senhora em relação à netherite falsa. Exatamente. Eu comprei os ferros que estavam na promoção pela metade do preço. Se ele não tem os registros do negócio dele, de repente, ele tá até sonegando. O que é isso? Meu Deus! O que foi? Gente. O que foi? O que foi? O que foi, filho? Vocês viram também? Alguém, alguém viu? Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Gente. Meu Deus, eu tô com medo de viver nessa cidade. O senhor pode dar uma verificada na entrada, por favor? O que? Pai do céu, eu não vi. Parece que eu sou humilhante aqui atrás com a máscara. Não, pera, 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 pera. Precisa a porta, Foca. Não, não, pera aí. Protege nós, seu segurança. Pera aí, pera aí. Alguém saiu daqui? É. Ninguém saiu. Não, não. Não, não. É alguém que não está presente. Ninguém saiu, ninguém está presente. Pera, 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 pera. Vocês querem alguém com máscara, senhor meritíssimo? Sim, sim. Passou uma pessoa aqui atrás. Com uma máscara estranha. Com máscara? Calma aí, calma. Interessante, curioso. Pelo céu, Foca? Pelo céu. Tá, eu estou dando a volta aqui no perímetro e não tem ninguém. Não tem absolutamente ninguém por aqui. Bom, depois podemos checar então o circuito de câmeras para verificar quem é de semelhante. Boa, boa. Perfeito. Ótimo. Pois bem, muito obrigado, Pelo céu, Foca. Então, senhor juiz, como eu ia falando antes daquela pessoa muito estranha aparecer aqui na nossa cidade, é... Então, o LG não tem os registros do negócio dele, eu não tenho culpa. Estava por um preço bom o ferro e eu, como sou honesta, como dizia nos meus diamantes, eu comprei o ferro e eu admito, eu não mineirei eles assim, eu renomeei eles para ele identificar que o pagamento veio de mim nos ferros que eu comprei. Entendi. Quer dizer que a senhora queria transferir confiabilidade para o senhor LG. Exatamente, porque ele veio me acusando no dia anterior e aí eu comprei os ferros e renomei para ele saber que fui eu que comprei, porque eu sou uma cidadã honesta. Inclusive, eu gostaria de chamar aqui para testemunhar, a meu favor, o senhor Danrique, por gentileza, senhor Danrique. Opa, com licença, com licença. E aí, Alquinho, quer dizer... E aí, senhorzinho Danrique. E aí, senhor Veritício. Onde é que eu sento? Pode ficar aqui no palanque. Pode vir aqui, por favor. Então, eu tenho que aprovar que a Yu, ela é honesta, se vocês notarem agora, agora ela está com 13 de vida, então, realmente, ela é do 13, isso é um atestado de honestidade. Tem outra coisa. O Kotoko, ele falou que a gente extorquiu ele no terreno. A gente quem? Eu e a Yu, né, para aumentar o valor do terreno. Mas, embora a gente tenha feito isso como tática comercial, a gente realmente extorquiu o Kotoko. Ela me pagou depois uma propina, entendeu? Então, ela... O senhor Benitíssimo, o Danrique não precisa mais de testemunhar de licença. Vai embora. Vai embora. O senhor Danrique não tem mais nada a dizer, de fato? Melhor não. Acho que eu falei demais. Melhor não. Ô, senhor Itayu, por favor, não agrida a sua testemunha de defesa. Isso não faz muito bem e não corrobora para deixar a senhora com uma boa imagem, porque é o que tudo indica que você fez questão de entregar diamantes renomeados para o LG para tentar forçar uma confiabilidade. Se a senhora não tinha culpa no cartório, a princípio não precisaria ter feito isso. E propina para acordo comercial, isso não é algo que favorece muito uma cidadã de bem. Pois não. Temos... Era para ser defesa, Danrique. Senhor Juiz, eu gostaria de falar um pouco. Pois não, senhor LG. Obrigado, Danrique. Seguinte, como você pode ver, poucos minutos atrás, ela falou que tinha minerado diamante assim e ela acabou de entregar a verdade. E eu tenho, sim, os registros das minhas vendas e ela realmente, ela comprou o ferro. Porém, não foi o ponto que eu quis dizer, o ponto foi. Mas em nenhum momento eu neguei isso. O que eu quis dizer foi o seguinte. Ela fez coisas, eu ameacei ela e com medo, no mesmo momento, ela foi e comprou coisas que não precisava com renomeada só para ganhar minha confiança. Eu entendi, eu entendi. Mas tá, tá. É um bait. Isso, exatamente. Mas supondo que eu não tivesse nenhuma dessas coisas, ainda tem uma melhor. Bom, logo após o incidente, eu, obviamente, insatisfeito e antes de saber que era ela, por mais que ele suspeitasse, eu contratei uma investigadora profissional. Porém, não fui eu que dei seguimento com a investigação. Foi o Apu. Então, eu gostaria de pedir para ele vir aqui e falar e mostrar as provas. Pois bem, senhora Apu. Então, com licença, primeiramente eu gostaria de chamar a senhorita Sam até aqui à frente. Vossa Excelência, permissão de me aproximar. Claro, claro. Pode se apresentar. Inclusive, senhorita Sam, eu tenho uma pergunta antes da senhorita começar a falar. Você não era uma das moradoras da vila da IU, da Jude, da Nogal? Você não tem relações próximas com elas? Então, Vossa Excelência. A senhora pode subir no púlpito, por favor? Com certeza, com certeza. Com licença. Recentemente, eu descobri que a IU é uma criminosa que estava fazendo mal à nossa cidade e ao nosso grande prefeito Apu. Estava fazendo uma traição a todos. E eu, como pessoa certa, não admiti isso e eu me retirei da vila. Entendi. Então, por vontade própria, você se afastou delas, pois percebeu que a IU não era uma boa influência e era uma criminosa perigosa. Sim, sim, sim. Algo a dizer, senhorita? Então, poxa, LG, tu é meu sensei. Ele me dá aulas, tá, Jude? Só pra... E, Sam, nós éramos amigas, Sam. Por que, Sam? Éramos. Éramos. Até eu descobri que você traiu todos. Eu não trai ninguém, eu só queria umas aulinhas. Tá bom? Ok? Eu acho que chega dessa dramaticação aqui. Poderia apresentar as provas, por favor, Sam? Vossa Excelência, permissão de pegar a chuca. Fique à vontade. Policial Foca, fique de olho na chuca. A última vez que os shuckers foram abertos em lugares públicos, a gente não teve boas experiências. Por favor, coloque a Shuck no chão pra que eu possa analisar ela antes de você... Seu policial Foca, aqui está a televisão que eu trouxe para mostrar algumas provas. Seu juiz, as provas são as gravações que eu fiz na vila. Antes do acontecido, eu instalei algumas câmeras de segurança pela privacidade também, souberra. Tinha acontecido vários casos na época. Protesto, privacidade, instalar câmera pra privacidade, seu juiz, seu juiz, por favor, seu juiz. Mentindo descaradamente. Me segura, Foca, por favor, me segura. Ô, Sam, sem briga. Já tirei meu brinco, já tirei meu brinco. Me segura. Em que momento essas câmeras foram instaladas? É na época que a senhora ainda vivia com elas ou foi posteriormente? Sim, na época eu estava vivendo com as Craft Girls, eu instalei algumas câmeras. Depois eu estava correndo vários crimes e eu estava comendo e quis... Segurança. Segurança, minha gente, tudo é segurança, é pra pessoas viverem seguras. Isso, isso. E eu instalei uma das câmeras de segurança e a câmera de segurança pegou o momento exato em que a IU falsificou a netherite e eu tenho ela aqui. Permissão pra abrir a minha joker box? Pois bem, pode abrir. Bote no chão antes, deixa eu analisar. Permissão pra aproximar e assistir isso aqui, juiz? Claro, claro. Permissão pra mim... Você quer a câmera? É isso, muito obrigada, muito obrigada. Aqui está a câmera, uma televisão que eu trouxe. E aqui estão todas as provas que eu reuni juntamente com o contrato que eu fiz com o senhor LGGJ e o grande prefeito Apu. Pois bem. Ok, me empresta a câmera aqui um pouco, senhora. Senhor juiz, poderia vir até aqui? Claro, claro, vamos transmitir, vamos transmitir. Me empresta a fita aqui, senhora. Tudo bem, senhor prefeito, aí está a fita do dia da gravação que eu peguei tudo. Ok, eu vou transmitir aqui, deixa só eu botar certinho. Que isso? Olá, 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 tá vendo? Não falei ou ladra? Ladra, não acredito, velho. Bom, eu acho que, juiz, diante dessas provas, né, não tem mais o que se comentar. Em minha defesa, só queríamos ali de PVP. Quer dizer, então, que a senhora admite que falsificou... Vossa Excelência, vossa Excelência, me perdoe, mas a senhora que saiu acabou de roubar a minha chuca. Eu não roubei. Vossa Excelência, ela está roubando. Vossa Excelência, última coisa que eu tenho a falar, por gentilidade, eles vão me aproximar aqui e tirar a câmera, que já assistimos, né? Por favor, senhor prefeito, cuide bem dessa fita. Por favor, eu vou aparecer aqui ao policial foca. Porque eu vou entregar para o juiz. Toma aqui, senhor juiz, para você analisar as provas. Sim, muito obrigado. Ó, última coisa que eu tenho a falar em minha defesa, tá? Eu não tinha percebido que a netherite era falsificada. E eu realmente queria, né, como vocês viram no vídeo, as aulinhas de PVP. Eu gostaria muito que o LG fosse meu sensei, ele estava dando aula para mim, eu estava melhorando, inclusive. Gostaria até de indicar as aulas aqui. Eu sou inocente. Passaram essa netherite para mim, eu não sei quem foi. Eu não sei. Compraram na minha loja, lá nos Vittons. Eu peguei essa netherite lá, e aí eu fiquei com medo, porque falaram que a netherite era falsificada. Então, por favor, acredita em mim, espera um veredito justo. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta. É uma pergunta muito simples. Ok. A senhora não tem o registro das vendas na sua loja? A senhora cobrou isso do LG e não tem? Então, nesse início, eu ainda estava com o meu registro pendente da Luz Vitton. Ela estava sendo construída ainda, estava lá em um dos baús. E aí, né, depois que eu me formalizei, eu fiz questão de me formalizar, o prefeito Apu pode até falar, eu paguei bem direitinho todos os milhares de blocos de diamante que ele pediu. Eu paguei, inclusive, tá? Depois de ter chorado muito... Quero deixar registrada a corte. Mas eu chorei, mas eu... Meu pai ensinou que chorar pode roubar, que não pode, seu juiz. Com licença. Tá? Então, acredito que o senhor vai... Com certeza o ameaça de anjo aqui. Acredito que o senhor vai dar um veredito muito justo para mim, porque eu sou uma pessoa honesta. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, senhorita Ayu. Mas, vossa excelência, vossa excelência, permissão para falar? Pois não, mas, mas, temos mais, Sam, pode falar. Temos mais, temos mais. Na gravação, eu vi que as pessoas que estão participando aqui do tribunal não viram, mas a senhorita Nogal 7 estava na ação do crime, ela estava no momento lá, como vocês viram, não sei se vocês repararam, mas ela estava lá. Senhorita Nogal, algo a depô? Sim, sim, eu posso... Nogal... Eu posso... Com licença, com licença, vossa excelência. Pois não, pois não. Esclareça, porque a senhora acabou de ter a ficha limpa por um crime. Parece que a senhora está envolvendo em outro. Sim, sim. Em minha defesa, senhor meritíssimo, eu fui pressionada pela Ayu para cometer esse crime. Eu não sabia que era uma netherite falsa, eu apenas queria as aulas de PVP. E aí ela virou para mim e disse, olha, eu arrumei um jeito da gente conseguir, eu consegui a grana e não sei o quê, eu vou conseguir pagar a aula para nós duas e tal. E eu acreditei nela e eu fui inocente, ela só me convenceu a estar lá junto, mas eu não sabia de nada, eu juro que eu não sabia de nada. Ok. Em algum momento ela te agrediu, como ela fez com a Judy? Não me agrediu, mas também não deixou eu ver a barra de netherite, nem nada, ela não deixou eu ver o pagamento, ela não deixou eu ver nada. Perfeito. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada, obrigada. Senhor juiz, senhor juiz, eu quero acrescentar uma coisa aqui de relance. Pois não, pinte ao pó. Eu sei que eu sou policial aqui, mas eu gostaria de fazer uma revelação aqui que senhorita Ayu me acusou falsamente de eu ser a líder das Craft Girls e Nerd House veio atrás de mim cobrar satisfação. Eu não sei porquê, mas ela me acusou, eu que tanto ajudei ela no início e agora tem isso daí, era só isso que eu queria dizer. Você jamais será parte das Craft Girls de verdade, você é time reserva, sai daqui. Tá vendo, tá vendo? Perfeito, perfeito. Acho que temos indícios suficientes pra eu tomar minha decisão. Alguém tem algo mais a acrescentar antes que eu me desloque até a salinha pra voltar com o veredito? Só lembrando que a netherite que a Nogal viu, eu peguei na minha loja, só isso, sou inocente. Só lembrando aqui, do mesmo jeito que eu tenho que ter registro, ela também tem que ter, né? Tá bom, tá bom. Eu me retiro, vocês podem continuar a discussão até que eu volte. Está suspensa temporariamente a sessão, até eu voltar com o veredito. Atenção a todos, atenção, por favor, silêncio, todos que o juiz já definiu a sentença, por favor, juiz. Muito obrigado, policial Foca. Bom, eu analisei as provas, analisei os depoimentos de todos aqui. Eu acredito que é inevitável percebermos que a Sereita Ayu é uma pessoa que age por baixo dos panos. Ela mente, ela mentiu, inclusive, aqui no tribunal, inconsistência nas declarações. Nós temos provas, nós temos vídeos. É impossível não declará-la culpada. A senhora é culpada pela falsificação da netherite. Eu não sou! E a senhora está presa. Pois que o policial foca. Não, não fugiram, não fugiram, não fugiram, não fugiram. Peguei ela, peguei, 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 peguei. A asa dela, eu disse que a asa dela era falsa. Eu vou ter que... Gente, que absurdo. Eu disse pra ela que... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eita, para, não precisa, vai tacar, calma, gente. Tá bom, eu me entrego. Bora, bora, ó, senhora Itayu, bora. Bora, sem fugir dessa vez. Vai, vai até lá. Bora, bora. Forever, desculpa. Jude, desculpa. Mozão, mozão. Meu mozão, tá? Só pra constar aqui na corte. Senhora Itayu, eu gostaria de pedir que a senhora fique aqui no púlpito, porque nós vamos dar a sua sentença. A senhora foi condenada. Cinco anos de Minecraft, de reclusão. E o policial Foca vai encaminhá-la até o seu novo lar, pelos próximos aí Minecraft cinco anos, dias, meses, anos, tempos relativos. Meu Deus, não acredito. Permissão para dançar, vossa silência? Permissão para comemorar? Permissão para gritar. Permissão para gritar. Eu preciso que a Ayu bote todos os itens dela aqui, ainda na Shooker Box, para que não haja nenhum tipo de fuga por enquanto. Tá bom. Aqui, ó. Como você pode dizer? Tem três Shooker Box aqui no inventário, eu sou uma pessoa honesta, eu estou sendo coordenada injustamente, então estou entregando tudo aí, como vocês podem ver. E agora eu tenho que ir para onde? Para o camburão. Bora, o caminhão está esperando a senhora lá na frente, por favor. O público pode assistir? Pode, pode. Pode, pode. Não, não pode não. Pode sim. Todo mundo, por favor, senhor, por favor. Por apenas teste, peraí, venha aqui que está de noite. Venha aqui atrás. Gostaria que você ficasse bem aqui em cima, só para esperar um pouco o tempo passar. Que isso, gente? Que isso? O que você está fazendo comigo? Gente, o que é isso? É só um teste, é só para esperar a chuva passar. Não, não é guiatinho, não. É uma nova cadeira, é teste. Cadeira elétrica? É Kiro, fala isso para esse cara aqui, ó. É Kiro. Que isso? Que isso, gente? Essa aqui é a foto que vai sair no jornal, gente. Por favor, Delete, tira uma foto. Que isso? Bom, você aí está eu, por favor. Agora me acompanhe até o caminhão da SWAT aqui, que a gente está esperando a senhora, para levar a senhora lá para a delegacia. Ok. Justiça! Yo! Sou inocente, tá, gente? Inocente. Farsi, fica lá. Farsi, fica lá, Alex. Não posso ficar mais aí, tá vendo? O que dá a ser uma traidora? Inocente, sou inocente. Aqui, 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 ó. Por aqui. E entra aqui pela... Que absurdo isso aqui, gente. Aqui, ó. Aqui pelo outro lado, pelo outro lado. É por aqui, gente. Aqui, ó. Vou abrir aqui a porta. Por favor, entra aí e sente-se aí. Aí, ó. Daqui é por trás, gente. O prefeito lá já. Tá acredito nisso, gente? É isso, aê! Ordem nessa cidade! Aê, Apu, aí sim, ó. Tá vendo que é um bom prefeito, gente? Missão cumprida, hein, Apu? É, Sam. Conseguimos lá, ó. Muito bom. Ó, muito obrigado pelas provas. Sem elas, com certeza, a gente não teria feito isso com facilidade. É, foi trabalho excelente. É, Sam. É, eu preciso te presentear com uma coisa. Agora que eu sinto que a gente já tem grandes negócios pela frente, pra que fica pra uma outra hora, eu devo entrar em contato com você. Tudo bem, senhor prefeito. O que o senhor precisar, pode vir me comunicar. Eu farei o possível, pelo bem da cidade e pelo bem do senhor. Perfeito. Bom saber disso. Agora me explica o que foi que você fez na minha casa, Sam. O que que é aquilo? O que que você fez em cima da minha casa? O que que era aquela... Explique-se agora. Não, é o seguinte, Apu. Ó, minha internet tá ruim aqui, Apu. Eu não tô conseguindo falar. Você tá me ouvindo? Não, não. Não deu uma dessa. Eu ainda vou cobrar, hein. Eu ainda vou cobrar. Bom, parece que infelizmente eu não consegui tirar todas as Craft Girls de cena, mas eu acho que só da gente ter tirado a IU, a líder, a cabeça mandante de todos os crimes já tá de ótimo tamanho. E outra, apesar de eu ter apresentado provas muito eficientes pra gente incriminar a Nogal, parece que o Elcor passou um certo pano pra ela e pra Judy. Mas tudo bem, eu já imaginava que o LG ia armar essa pra cima de mim. O que me resta agora é a gente bolar outro plano perfeito pra mim conseguir tirar definitivamente a Associação Bigodes de cena.